O vereador Gilberto, por favor, tem a vossa excelência a palavra. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Em primeiro lugar, queria cumprimentar os meus colegas aqui pelo transcurso do dia do vereador e dizer que eu sou vereador aqui há cinco mandatos e tenho muito orgulho e muita honra de representar a população de São Paulo aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Faço com muita dignidade e muito trabalho, sem descansar. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu venho aqui a esse comunicado de liderança... Atende os esperantes, senhor presidente! Eu vou atender uma... Eu gostaria de atender uma comissão, mas eu acho mais justo nós, num determinado momento da sessão, irmos ao plenário aberto aqui fora da casa, no térreo, e aí falamos... Eu falarei com todos na tarde de hoje, tá? Por favor, vereador Gilberto. Os cinco minutos restituídos, vereador Gilberto. Obrigado, presidente. Senhor presidente, eu... Vossa Excelência conhece, meus colegas vereadores e vereadoras conhecem a luta que nós estamos travando para barrar a derrubada da Mata Atlântica na cidade de São Paulo. Eu trouxe aqui a denúncia, preparei um dossiê com 270 páginas. Depois que eu apresentei o dossiê aqui com 90 áreas devastadas, foi em agosto. Hoje já tem 106 áreas, aumentou 16 áreas, estão derrubando tudo, estão de uma maneira muito cruel, muito criminosa. E eu, presidente, estou pedindo aqui aos senhores e senhoras vereadores, eu sei da importância de todos os assuntos, respeito todos os colegas e todos os pedidos, mas eu tenho aqui um documento de apoio de todos os líderes, todos os líderes de bancadas aqui que assinaram apoiando a preferência da nossa CPI do desmatamento em São Paulo. Eu sei que tem outros pedidos na fila, eu vou entrar também com o requerimento hoje para ser apreciado. Eu peço encarecidamente aos colegas vereadores, porque o problema que nós temos é que cada 3 litros de água produzidos nessa cidade, 1 litro é produzido na região de Mananciais, exatamente a região que está sendo destruída. Ou seja, a mata jogada no chão, a nascente seca, quem vai fornecer água para a represa de Guarapiranga para 5 milhões e 300 mil pessoas que moram naquela região. Então eu venho aqui de uma maneira muito tranquila, muito humilde, pedir aos meus colegas vereadores e vereadoras que possam dar a oportunidade, se for abrir 3 CPIs, que uma das 3 CPIs seja a CPI do desmatamento. Nós não queremos apontar o dedo para a cara do governo A, do governo B, do governo C, mesmo porque vários governos têm sido responsáveis por isso. Mas nós queremos achar os culpados, quem está fazendo isso. E nós sabemos mais ou menos quem é. Nós temos noção de quem é. Não é qualquer pessoa, é um grupo criminoso organizado. Nós temos que dar fim a essa situação. Nós temos que barrar a derrubada das matas. Nós temos que proteger a água que as pessoas bebem na zona sul inteira. Então eu vou repetir aqui. Eu tenho aqui a assinatura dos meus colegas líderes, apoiando a iniciativa, apoiando a iniciativa da CPI do desmatamento. Eu espero que hoje, aqui na Câmara, no momento em que for decidir CPI, que a gente possa pensar em defender esse pedaço de São Paulo com a sua característica de fornecimento de água. Eu pergunto a vossas excelências. Se esse desmatamento continuar, as nascentes vão secar. Onde São Paulo vai buscar água para abastecer a torneira, o banho, o chuveiro, o vaso sanitário de 5 milhões de pessoas? Onde? Onde nós vamos buscar essa água? Portanto, há que se proteger as nascentes, tem que se proteger as matas. Eu peço, senhores líderes, senhores vereadores, de todas as bancadas, que a gente possa, em nome da cidade, em nome da proteção socioambiental, em nome do futuro das pessoas que vão morar nessa cidade, que a gente possa ajudar a Câmara de São Paulo, nós vereadores, temos obrigação de fazer a nossa parte, a nossa parte para ajudar a Prefeitura, o Estado, ajudar a cidade a se defender da seca, da falta d'água. Para isso, tem que barrar aqueles loteamentos criminosos, clandestinos, que estão acontecendo, em particular, na Zona Sul, em particular, em Parelheiros. Peço, então, que os senhores possam, presidente, estou pedindo também a vossa excelência, sei que vossa excelência sabe da profundidade e da importância do que eu estou falando. Para mim, é o pior problema, mais agudo, que a cidade está enfrentando hoje, é essa ameaça de secar os mananciais de água. Peço que vossa excelência e os colegas líderes de bancada possam nos ajudar a aprovar essa CPI que eu estou dando entrada hoje. Muito obrigado. Obrigado.